Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Temer é expulso por caminhoneiro em vídeo. Saiba tudo. É mentira que o presidente Michel Temer, MDB, foi expulso de manifestação por caminhoneiros. O suposto protesto contra o chefe do Executivo Nacional é compartilhado em redes sociais e mostra o MDB está sendo xingado e chamado de golpista por multidão enquanto é protegido por seguranças. A hostilização realmente ocorreu, mas foi em outro contexto. No último dia 1º de maio, ele foi até os destroços do edifício Wilton Paz de Almeida, que desabou no centro de São Paulo, deixando oito vítimas. Somente o corpo de quatro foram encontrados. O político chegou a conversar com a imprensa no local. Eu não poderia deixar de vir aqui, sem embargo dessas manifestações, porque, afinal, eu estava em São Paulo, e ficaria muito mal eu não comparecer aqui para dar apoio àqueles que perderam suas casas, disse. Contudo, quando caminhava para o veículo oficial, Temer foi hostilizado. E aí o que você achou? Comentem. E aí o que você achou?